Sobre a participação da fazenda pública no processo de inventário, é correto afirmar que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendarias adistritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 662. § 2º. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendarias adistritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.